Augusto Souza Reis tinha 11 anos e morreu na hora. Ele estava na garupa da moto junto com a mãe, Lilian Rodrigues dos Reis. Os dois passavam pelo cruzamento das avenidas Perimetral Norte e Ayanguera quando foram atropelados por um caminhão. A dinâmica do acidente, de forma assertiva, a gente só vai ter com o recebimento do laudo. Porém, há indícios de que a motociclista estaria ali fazendo uma conversão, uma entrada em local proibido, chegando a trafegar um pouquinho ali pela contramão e realmente quando se envolveu no acidente com o motorista do caminhão, que não chegou a vê-la. Ele foi submetido ao exame de alcoolemia, que deu negativo, permaneceu no local e agora as investigações vão dar prosseguimento com a oitiva de testemunhas, a oitiva do próprio motorista do caminhão e, posteriormente, da própria motociclista. O pai de Augusto está divorciado de Lilian há um ano e meio. Ele conta que o menino quis morar com ele e que no dia do acidente estava com a mãe porque os dois foram fazer a identidade de Augusto no VaptVupte de um shopping que fica quase em frente ao local do acidente. Não sei pra onde ela ia, porque ela mora no Petrópolis, não sei que trajeto ela ia fazer e aconteceu isso lá ontem. Mas comigo não tinha, pra mim era a minha vida. O moleque nunca respondeu o pai. Tudo pra ele estava bom. Eu ia comprar os trens pra ele e ele falava, pai, isso tá muito caro, pai. Ficou mais barato. Isso tudo me lembra, meu filho. Demais da conta inteligente. Ele dizia que ele estava escrevendo um poema pro pai, mas não deu tempo dele me mostrar. Ele largou a mãe e foi morar comigo, porque ele não aguentava a mãe. Todo dia eu levava ele pra escola, buscava cinco horas, todo santo dia, que ele era integral. Levava ele cedo e buscava cinco horas. Levava ele pra casa. Ele diz que, por coincidência, passou pelo local do acidente na hora em que tudo aconteceu. Eu tava vindo de Trindade e vi o acidente. Vi a moto dela e falei pra menina que tava comigo. É a moto da Lilia. Ela não é. Falei, é. E eu ia parar, ela não deixou. Chegou a ir até o local? Fui, mas não deixaram ver meu filho, não. Eles não deixaram ver meu filho. A polícia vai agora ouvir as testemunhas, a mãe do menino e o motorista do caminhão. As imagens de câmeras de segurança de comércios que ficam próximos ao local do acidente vão ajudar a entender o que realmente aconteceu. Lilian, a mãe do menino, teve apenas ferimentos no braço e já recebeu alta médica. Ele deve ser velado e enterrado de forma rápida na tarde desta quarta-feira. Ramona é irmã de Augusto. Ela mostra fotos dos momentos divertidos ao lado do irmão. Nós sempre era bem unido. Ele me mandava mensagem direto. Eu mandava mensagem pra ele. Era sempre muito bem apegado. Você vê a foto, né? Sempre brincalhão. Eu sou suspeita pra falar do meu irmão, né? Não tem nem palavras pra falar. Tanto que ele era gente boa, carinhoso, muito educado, feliz, brincalhão. Um excelente filho. Nunca fez mal a ninguém, nunca respondeu o meu pai, nunca teimou com o meu pai. Sempre foi um excelente filho, excelente irmão. A família quer saber o que realmente aconteceu. Só quero saber por que, sei lá, não sei nem o que falar. Quer saber o que realmente aconteceu. Exatamente. Se o cara não viu realmente, porque eu acho que vê ele viu, porque a moto parou na frente do caminhão. Como que a moto parou na frente do caminhão e o cara não vê? Não tem lógica, não tem cabimento. Justiça, né? Justiça pelo que aconteceu com o meu irmão. Não tem mais nada pra falar. Eu só quero justiça. Mais nada.